E vamos ao principal destaque da polícia militar registrado nas últimas 24 horas em Matão. E ontem a polícia esteve em patrulhamento por volta das 16 horas no bairro São Judas Tadeu e avistou um veículo, uma EcoSport já conhecida dos meios policiais. Ao tentar chegar perto deste carro, o motorista saiu correndo da viatura da polícia, mas foi abordado logo após no Jardim do Bosque. Os policiais fizeram vistoria dentro deste carro e nele encontrou seis empendorfes com cocaína. Os policiais deram sequência na averiguação e foi até a casa deste indivíduo e lá encontraram mais 109 empendorfes com cocaína, além de 30 papelotes também com cocaína e uma máquina de cartão. O rapaz foi levado à delegacia e lá recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina. Este foi o principal destaque das últimas 24 horas da polícia militar.